Olá, bem-vindos ao Sem Dor Ponto Final. Hoje o tema será sobre osteoporose. Se você tem osteoporose, essa live é para você. Se você não tem osteoporose, mas você tem mais de 50 anos, essa live também é para você. Por que essa live é para você? Muitas mulheres vão desenvolver a osteoporose se não cuidarem da saúde dos ossos. Sim, tem como evitar? Sim, tem como evitar a osteoporose. Então, é agora a hora. Mulheres acima dos 40, 50 anos, claro que já é para ir pensando na prevenção da osteoporose. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, chama para assistir, porque é extremamente importante as pessoas entenderem o que fazer, quem procurar, que exercícios você pode fazer, que exercícios você não pode fazer com um diagnóstico de osteoporose. Eu vou falar tudinho aqui nessa live para você. Eu sou Carla Diniz, fisioterapeuta, trabalho com movimento, com tratamento do corpo através do movimento, tanto para o tratamento quanto para a prevenção da dor. Então, vamos lá, gente. A osteoporose é uma doença ou é um desenvolvimento fisiológico do corpo, é um processo normal que o corpo tem no envelhecimento. Escreve para mim o que vocês acham, depois vocês comentam e eu esclareço para vocês. A osteoporose é uma doença. Não pode falar, mas todo mundo vai envelhecer e vai ter osteoporose. Não, não é todo mundo que vai envelhecer e vai ter a osteoporose. Tem como a osteoporose ser, a gente prevenir chegar nessa perda óssea, né, no aumento da porosidade do osso e aí a gente evitar fraturas. Então, primeira coisa, osteoporose é sim uma doença. Tem como prevenir? Sim, tem como prevenir. E aí, sabe o que acontece com as minhas pacientes que chegam para mim por problemas de osteoporose ou porque já fraturaram o osso, perderam muita massa óssea, fraturaram ou porque foi diagnosticado com massa óssea e o médico pediu para trabalhar com o corpo, com realizar movimentos em determinadas fases do diagnóstico da osteoporose? Eu sempre fico pensando, será que se eu tivesse aparecido na vida dessas pessoas com algum tipo de informação, eu teria conseguido ajudá-las a prevenir chegar no grau desta osteoporose? Ter prevenido as dores causadas pela osteoporose? Não que a osteoporose cause dor. O que causa dor é a fratura causada pela perda de massa óssea. Eu sempre penso, desde que eu tenho consultório há 20 anos, eu fico pensando assim, gente, será que se eu pudesse dar várias orientações para as pessoas de como elas podem cuidar do corpo sem ter que chegar num grau de fratura, no caso do desgaste ósseo, eu sempre penso em como chegar. Só que, infelizmente, as pessoas só procuram ajuda quando surge o quê? O problema. Então, ainda bem que hoje em dia nós conseguimos informações através das redes sociais, consultas com o médico, conversas com o fisioterapeuta, de não só como tratar da doença, e sim como o quê? Saber sobre a saúde. As pessoas falam, ah, será que isso não podia, eu não posso agora tratar essa osteoporose e ela desaparecer? Você tem o quê? O tratamento e não a cura. Então, muito importante entender que antes de uma osteoporose existe o quê? Uma osteopenia, que é uma perda de massa óssea não tão grave e que sim é reversível. Você consegue tratar dos seus ossos, tratar a parte de perda de massa óssea, mas quando chega no grau da osteoporose, não tem mais como reverter o quadro da doença. Então, mulheres, lógico que homens vão ter osteoporose, sim, vão ter, mas as mulheres muito mais, porque nós perdemos massa muscular na menopausa, na pós-menopausa, com uma velocidade muito grande. Então, o que que eu falo pra vocês? Comecem a observar o seu corpo, não só em relação aos ossos, mas em relação aos músculos, em relação a ligamentos, tendões, articulações, antes de chegar no problema. É a melhor saída. Ai, Carla, você já vai falar pra eu fazer exercício. Sim, eu vou falar pra você fazer o exercício. Ai, eu não gosto de exercício. Gente, tá na hora de as pessoas começarem a entender que cuidar do corpo, cuidar das articulações, cuidar dos ossos, deveria ser uma rotina. As pessoas não querem escutar isso, mas é a mais pura verdade. Você colocar a rotina, o hábito da atividade física no seu dia a dia. Principalmente, lógico, homens, mulheres, mas as mulheres, elas precisam demais da atividade física, porque nós sofremos demais com as alterações hormonais do decorrer da vida. Quais são as pessoas com maior risco de desenvolver osteoporose? Nós, mulheres, e na fase da o quê? Da menopausa, da pós-menopausa. Existem pessoas mais jovens com problema de massa óssea? Sim, existe. Mas, provavelmente, o diagnóstico será da osteopenia. E aí tem que correr atrás pra não deixar evoluir pra osteoporose. Então, mulheres na pré-menopausa, na menopausa e na pós-menopausa já tem que começar a ter um acompanhamento em relação à massa óssea. Isso é muito importante. Hereditariedade. Sim. Muita gente fala, ah, então, Carla, se eu tenho minha mãe ou meu pai, eu já tenho o histórico familiar de osteoporose, eu não tenho escapatória. Gente, tem que começar a parar com essa desculpa. Você já tem o histórico, mas não quer dizer que você não possa, então você ainda tem que se prevenir mais ainda e não deixar acontecer no seu corpo e nos seus ossos. Então, se tem história na sua família, você já sabe o histórico de osteoporose ou de problemas articulares, problemas na área da neuropatia, artrite reumatóide, artrose, por que não vai cuidar antes do corpo? Não espera chegar e poder falar assim, ah, é hereditário, todo mundo na minha casa tem. Ah, a minha avó já era corcunda, a minha mãe tem a corcunda, o corpo é assim. Vamos começar a assumir a responsabilidade de cuidar do nosso corpo e não ficar somente culpando a hereditariedade. E outra coisa, vamos pensar em mudar daqui pra frente e fazer com que esse corpo tenha postura, tenha movimento e tenha saúde. Isso é extremamente importante. Outro fator que pode causar sim a osteoporose, alguns medicamentos, usos excessivos de corticoide. Claro que tem pessoas que precisam administrar o corticoide por vários tipos de problemas pulmonares, asma, abronquite, problemas até de processos inflamatórios causados pela artrite reumatóide, tem que tomar. Mas, sempre pensar que pra qualquer doença, você tem que pensar o seguinte, é pra eu tomar uma medicação que o médico falou? Claro que é pra tomar a medicação recomendada pelo médico. Mas a ideia é você sempre buscar umas condutas pra você ir diminuindo, pensando em diminuir o uso de corticoide. E isso envolve sim, movimentos bem direcionados, movimentos inteligentes, às vezes pode envolver terapias, porque muitas doenças autoimunes, problemas respiratórios, problemas alérgicos, pode ter sim um fundo emocional. As pessoas falam, ai, mas isso é papo furado. Não é papo furado. Às vezes você tem um problema no seu trabalho, na sua família, e isso sim, acaba influenciando no seu corpo. Outra coisa que eu já falei num outro vídeo, em relação à saúde do seu intestino. Então, olha só quantas coisas envolvidas. Você pode ter um problema autoimune, um intestino que não funciona bem, o uso de remédios em excesso, onde podia ser administrado, diminuído, se você assumisse o controle do seu corpo, e com vários profissionais, equipe multidisciplinar, tomando conta do seu corpo, e não deixando chegar onde? Numa osteoporose. Isso eu tô falando hoje da live sobre osteoporose, mas isso pode ser sobre qualquer outro tema. Então, é muito importante as pessoas lembrarem que o corpo está ali, ó, interligado. Todos os nossos órgãos, todo o nosso osso, a pele, o intestino, o estômago, o cérebro, tá tudo interligado. A importância de cuidar, de ter uma vida saudável, pra evitar a evolução de uma doença, e quando nós temos que cuidar de uma determinada doença, não deixar que isso gere uma outra patologia. Porque medicamentos, gente, é pra ser usado sim, com orientação médica, sem uso excessivo, sem automedicação, e principalmente o corticoide tem que tomar muito cuidado. Então, sempre procure um profissional que você confie uma boa recomendação pra trabalhar com os corticoides. Outros fatores de risco da osteoporose, o fumo e o álcool. Por que o fumo e o álcool? O fumo e o álcool, eles tornam o osso mais poroso, mais fácil de sofrer uma fratura. Por isso, o fumo e o álcool é extremamente prejudicial pra quem até já tem uma história de osteoporose. Outra coisa muito importante, envelhecimento. O envelhecimento normal de uma pessoa causa osteoporose? A osteopenia, sim. A osteopenia, ela é causada pelo envelhecimento natural. Mas é aí que é bom, rápido e tratar e ver quais condutas, que eu já vou falar daqui a pouquinho aqui no vídeo, você tem que tomar pra não correr o risco de a osteopenia virar uma osteoporose. Pra quem sofreu fraturas ou ficou muito tempo imobilizado, também tem maior risco de desenvolver a osteoporose. Porque o osso não teve nenhum estímulo, não teve nenhum cuidado. E pode sim desenvolver, são casos raros, mas pode sim desenvolver a osteoporose. Quem que nós temos que procurar pra saber, nossa Carla, mas agora eu tô vendo o seu vídeo, quem que eu procuro pra saber se eu tenho osteoporose, com quem que eu posso falar sobre essa questão, com quem que eu posso, não tenho nenhum histórico, não tenho nada, mas eu quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar do meu corpo e já prevenir pra saber como tá a densidade óssea do meu corpo. As mulheres vão procurar, sim, o ginecologista, onde ele vai pedir uma série de exames e que pode pedir a densitometria óssea. Quem eu gosto também, que é um clínico geral das articulações, é um clínico geral dos músculos, da parte do sistema nervoso, pra quem tem neuropatias e sabe muito bem avaliar e direcionar a parte de massa óssea, é o reumatologista também. Porque se você já tem um grau de dor no seu corpo, porque às vezes você nem sabe o que pode ser, se pode ser apenas um desgaste articular, você pode ter uma lesão inflamatória em alguma articulação, o reumatologista ele vai te olhar de uma maneira mais holística. O que eu quero dizer de maneira mais holística? De uma maneira mais global. Vai ver os seus órgãos como estão funcionando, as suas articulações. Bom, ver como tá a densidade óssea do seu corpo e aí sim fazer um tratamento mais certeiro, mais bem direcionado. Se você tiver com osteopenia, trabalhar com essa osteopenia, tratando, aumentando a massa óssea e se ver a osteoporose, saber exatamente como seguir. Então, o ginecologista, endocrinologista, reumatologista, esses profissionais podem te direcionar para o melhor tratamento da osteoporose. Mas lembrem, gente, às vezes, mulheres principalmente, após, quando estão entrando na menopausa, sempre vai averiguar como tá a densidade óssea. Então, qual que é o exame que você tem que realizar para saber como tá a densidade óssea? É a densitometria óssea. E quem vai solicitar são esses médicos. E é aí que você vai saber o nível que está a massa óssea do seu corpo. E é com esse exame também, que se você tem um diagnóstico de osteopenia ou de osteoporose, é nesse exame que vai ter o acompanhamento do seu tratamento, que será medicamentoso, até você melhorar novamente os ossos do corpo. Quando você chega lá no médico, ele vai escutar um pouquinho o porquê que você tá lá. Quais são os motivos que te levaram a procurar o médico? Aí você vai falar, eu vi o vídeo da Carla lá na internet, e aí eu resolvi procurar saber, teve já pra cuidar do meu corpo? Ou se não, eu tenho dores no corpo. Lembrando que osteoporose não dói. Mas é bom você investigar as dores que já aparecem no seu corpo e você não sabe nem da onde vem. E daí é bom investigar, saber a causa principal pra tratar essa causa e saber direcionar. os seus movimentos, a atividade que você vai fazer pra tratar dessa dor e não voltar mais dele e saber se você tá com grau de osteopenia ou de osteoporose. Você vai chegar, o médico vai avaliar seu corpo, pedir pra você se movimentar, perguntar se você já caiu, perguntar se você já tem algum histórico na família, perguntar se você fuma, se você tem um costume de beber, saber todo o seu histórico de vida, dá pra saber se você tem o maior risco ou não de estar desenvolvendo uma osteoporose. E solicitar o exame de densitometria óssea. E assim, testar as suas articulações também, conhecer um pouquinho do corpo do paciente pra poder escolher o melhor tratamento. Depois que você foi ao médico, você conversou com o seu médico e ele fez o diagnóstico da osteoporose, vamos pensar o seguinte, é pra se desesperar? Não. Eu sempre falo pros pacientes, não se desespere com o diagnóstico. Pensa o seguinte, ok, eu tenho esse diagnóstico, esse diagnóstico, e agora o que eu faço daqui pra frente? Na osteoporose, dependendo do grau, o médico vai administrar medicação pra melhorar a densidade óssea. Isso inclui vitamina D, medicações injetáveis. Então, é muito importante fazer esse tratamento certinho. Ele vai indicar atividade física? Ele vai indicar. Mas dependendo do grau, se você já tá num grau muito avançado da osteoporose, um grau de risco de fratura, ele vai falar pra você esperar um pouquinho, melhorar a densidade óssea, pra não ter risco de fratura. Porque as pessoas, às vezes, estão com a osteoporose tão grave, que na hora que espirram, ou vão tossir, podem ter a fratura, sim. E quais são as principais estruturas do corpo que sofrem com a osteoporose? As costelas, dedos da mão, os dedos da mão, os ossos dos dedos da mão, os quadris. Muita gente já escutou a história, ah, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, que não sabe se caiu, ou quebrou, ou quebrou e caiu. Eu sou fisioterapeuta, eu nunca pensei em imaginar ver uma cena na hora de uma fratura. Um dia eu fui almoçar num restaurante, e duas senhoras estavam andando de encontro, uma com a outra. Uma estava no celular. E aí o que aconteceu? Elas trombaram, e as duas caíram. Mais ou menos as duas da mesma idade. Pra mim foi um fato, assim, é histórico da minha profissão, porque eu nunca vi o ato da fratura. Eu sempre vejo depois, quando a pessoa já operou, já colocou uma prótese, ou colocou um fixador. Eu só vejo, mas no pós-trauma. E esse dia, não, gente, eu juro pra vocês, eu vi. E eu que fui uma das primeiras pessoas a socorrer e atender essa senhora que caiu. Uma não fraturou. Ela caiu também sentada, e não fraturou nada. A outra, ela caiu sentada, e aí eu vi pedir pra ela mover o pé, e eu vi que ela não tinha movimento, falei, fraturou. Provavelmente, uma tinha uma densidade óssea mais comprometida, e a outra não. Às vezes, um tombo bobo, porque eram duas senhoras, não tinha um porquê elas se chocarem daquele jeito, e fraturarem um osso. Provavelmente, uma dessas senhoras sentia uma densidade óssea mais comprometida, uma osteoporose, e fraturou, porque não foi com uma velocidade pra se fraturar um osso. E aí, ela foi pra uma cirurgia, eu entrei em contato pra saber como que ela tava, e realmente, ela foi pra cirurgia, e fez uma, e colocou uma haste. Ela colocou uma haste, agora eu não lembro se ela colocou uma haste ou se ela colocou uma prótese, mas ela fez uma cirurgia pra poder voltar ter os movimentos ali do quadril, que quando a fratura perde o movimento da perna. Quem já caiu e teve essa fratura sabe que quando cai, não tem o que fazer, não consegue levantar do chão. Então, muito importante. Outra coisa super séria, quando as pessoas falam assim, ai, eu escutei na internet, eu escutei uma amiga falando que eu preciso tomar vitamina D, ou eu preciso adquirir cálcio, presta muita atenção. Pra você saber se você precisa de um nutriente, se você precisa do cálcio, se você precisa da vitamina D, você tem que saber o quanto que você está deficiente, quanto o seu corpo está em falta dessas substâncias. Por quê? Existe uma doença chamada hipervitaminose. É o excesso das vitaminas. As pessoas acham que em uma farmácia há aqueles frasquinhos lindos, coloridos de vitamina, e aquilo vai fazer bem. Só que não é. Você tem que saber o que o seu corpo precisa pra você poder adquirir a medicação correta e a dosagem correta. Então, tomem muito cuidado, porque se você entra num excesso de cálcio, o seu osso tem risco de quebrar também. Então, é muito importante ter o acompanhamento de um profissional. Muito importante as pessoas não se automedicarem, porque o excesso também é super perigoso. Além de todo tratamento médico, medicamentoso, você vai falar o seguinte, e agora? Ela vai falar do quê? Do movimento. Isso mesmo, eu vou falar do movimento pra parte de mobilidade muscular, articular, assim, afetando o seu osso. Por quê? O osso, ele sofre o quê? Ele trabalha por estímulos. Ele sofre as consequências do que você faz com os seus músculos, o que você faz com o impacto ósseo. Ué, mas você tá falando aqui, se eu tenho osteoporose, eu tenho risco de fratura. Como que eu vou fazer uma caminhada, uma corrida, se eu tenho risco de fratura? Lembra que eu falei? Você vai ver o grau que você tá da osteoporose. E daí você vai começar com determinados tipos de movimento. Quem tá num grau grave da osteoporose, não pode fazer o quê? Movimentos de torção, movimentos de alto impacto, que aí sim tem risco de fraturar a coluna. Por quê? Muitas vezes a osteoporose faz o quê? Olha, a nossa coluna aqui. Dá um achatamento da vértebra. E quando dá o achatamento da vértebra, nós também temos o quê? A famosa corcunda. Tá? A gente tem um aumento dessa curva aqui, ó, torácica, e aí forma a corcunda. As pessoas falam, ah, mas a minha avó ou a minha mãe tem essa corcunda. Gente, a osteoporose causa a corcunda. Muitas vezes as pessoas de idade estão ali com a cabeça pra frente do pescoço, então o pescoço pra frente do tronco, a corcundona, mas por que tá essa corcunda? Pelo problema da osteoporose maltratada. A falta do movimento, naquela época que eu tô falando pra vocês agora, mulheres acima dos 45, 50 anos, ou que já estão ali na fase da menopausa. Cuidem disso agora. Quanto antes cuidar da postura, da qualidade do movimento, melhor. e sempre que eu falo, não é só a postura estática e a postura dinâmica, aquela qualidade do movimento do seu corpo. Isso é super bacana e super importante. Tá bom? Então, tá ali, tá com o diagnóstico. Então, lembra que eu falei, na fase grave da osteoporose, você realmente não vai fazer nenhum tipo de exercício porque você tem sim risco de fratura. depois, quando o médico falou assim, você já pode se mover, você vai pra movimentos leves. Por quê? O músculo, quando ele trabalha, ele dá estímulo pro osso. O osso, como entra em impacto com o piso, com o chão, com o solo, ele também tá sendo estimulado e isso é grave, não pode fazer, pelo contrário, você tem que fazer. Nós temos as células que formam o osso e nós temos as células que elas moldam o osso. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente sofre algum tipo de impacto, o impacto do bem, o impacto que é importante pro corpo, o osso, ele vai agradecer que ele tá sendo o quê? Estimulado. Então, você imagina, você tá bem cercadinha ali de proteção. Por quê? Você foi na consulta do médico, você foi, você assumiu um compromisso com a medicação correta, você começou com os movimentos suaves, depois foi pra parte de impacto e isso tudo estimulou o seu corpo a produzir ali as células ósseas e você ter uma melhor qualidade. Como que você controla como está seu osso? Você vai voltar periodicamente no seu médico, que seja endócrino, ginecologista, reumatologista e eles vão monitorar a densidade óssea. Lembrando também que, através da alimentação, alimentação, nós adquirimos o cálcio. A minha opinião em relação a leites e derivados, os leites de hoje não são mais o mesmo tipo de leite que nós tomávamos quando, por exemplo, eu era criança. Eu tenho 44 anos e quando eu era criança falavam que o leite era mais saudável. O leite, hoje em dia, é considerado pelos profissionais já respeitados um alimento extremamente inflamatório. Então, é muito importante você procurar um nutricionista. Essa semana mesmo me ligou uma aluna do Sem Dor Ponto Final, que é um curso que eu tenho para tratar das articulações, dos movimentos mais inteligentes. Ela falou assim, Carla, quem você me indicaria que eu queria fazer tipo uma revisão? Eu procuro um reumato, eu procuro um geriatra, eu queria saber como estão os meus ossos, eu queria saber como estão minhas vitaminas no corpo. e eu falei para ela, você pode sim, ela tem 56 anos, você pode ir no geriatra. Muitas vezes as pessoas falam, ai, mas eu não sou velha. O geriatra não é, geriatra, gente, muitas vezes é para ir após os 40, a partir dos 40 anos, é considerado paciente de geriatria. Então, pensem nisso. E não tem problema nenhum, você está cuidando do seu corpo, para saber o que você está em falta, o que você pode fazer para melhorar, para cuidar dessa máquina incrível, que ela precisa das manutenções. Não é só a casa, não é só o carro, você saber o que você pode fazer para evitar problemas, tratar dos que já existem, evitar novos, com o uso de medicação excessiva, isso não tem preço. Então, é muito interessante, quando ela me ligou, eu fiquei muito feliz, porque ela faz os exercícios do sem dor ponto final, e mesmo assim, ela quis procurar para prevenir novos quadros de dores no corpo. Eu achei muito legal, quando a pessoa começa a ter o cuidado próprio, o amor com o próprio corpo, o respeito com o próprio corpo, de cuidar e evitar novos problemas de saúde, de ter uma melhor qualidade de vida, não ter medo de viajar, não ter medo de pular numa piscina, não ter medo de agachar no chão, ou colocar um sapato e ficar insegura. Então, pensem nisso, procurem a ajuda. Você que já está com diagnóstico de osteoporose, eu vou falar com você, e eu vou falar com o maior carinho do mundo. Por quê? Eu já tenho uma experiência de 20 anos trabalhando com pessoas com dores no corpo, com osteoporose, com osteopenia, lesões articulares, fibromialgia, artrite, reumatoide. O que acontece muitas vezes? Os pacientes mudam de médico e mudam de fisioterapeuta, mas não tiram o tapetinho. Eles não querem tirar o salto. Eu falo que muda o profissional, mas não tira o tapetinho da cozinha, não tira o tapetinho do corredor, inseram o piso. E eu vou falar pra vocês, gente, o que a gente fala pra vocês não é pra vocês mudarem a casa. Quantas vezes eu tive que chegar pra atender uma paciente que por osteoporose teve fratura do quadril e eu tive que mexer no quarto da pessoa, orientar a família, não eu, né? Mas mexer no quarto e eu vi que a idosa, a pessoa ou o paciente idosa olhou pra mim e falou assim, não quero que você mexa no meu quarto, na minha poltrona, na minha posição, tirar o meu tapete que eu tanto amo, que tem às vezes um valor sentimental na família. Só que o que acontece? Às vezes nós temos que fazer escolhas. Nós da área da saúde, nós fisioterapeutas, temos a obrigação de mostrar o risco que a pessoa pode estar correndo com aquele tipo de lesão da osteoporose. Então, é o seguinte, sapatos presos no pé, não chinelinhos soltos, a meia e o sapatinho ali, a meia dentro. Sei que no inverno dá vontade de usar e é gostoso, mas toma muito cuidado, tá? Tapetes, se quer colocar o tapete no chão, pratique o exercício de saber levantar o pé do chão. Porque pra quem sobra a culpa? A culpa foi do tapete, a culpa foi do sapato, a culpa foi da calçada. E o que você fez de responsabilidade com o seu corpo pra evitar aquela fratura, aquele trauma? Vocês conseguem entender como é importante a gente conhecer essa máquina incrível e saber lidar com os problemas que acontecem com o corpo? É importante a informação. Super bacana vocês poderem ter essa informação e cuidarem dos ossos. Então, escutem o que eu tô falando, nem sempre a culpa é do tapetinho, é do sapato, é do chão que tava molhado. O problema tá no nosso corpo que não está sendo trabalhado pra lidar com essas alterações que acontecem durante o envelhecimento e que podem sim ser trabalhadas pra evitar uma queda e uma fratura. Então, vamos pensar sempre em cuidar do corpo como um todo. Ajuda multidisciplinar, fisioterapia, exercícios inteligentes, você saber observar o seu ambiente pra ver se te favorece ou não ou tem o maior risco ali de você sofrer uma fratura no seu quarto, no seu banheiro, se você já tem acima de 60, 70, 80 anos. Pense nisso no que mais vale a pena. O perfeccionismo, às vezes, é o nosso maior inimigo. Eu não tô falando que é pra casa tá bagunçada, eu não estou falando que não é pra você colocar o saltinho que você gosta. Então, prepare o seu corpo pra você seguir usando a roupa que você quer, o calçado, o chinelo que você quer, mas que você aprenda a levantar o pé, que você aprenda a cuidar dos seus ossos, a cuidar das articulações, da postura. Então, extremamente importante nos casos de osteoporose. Postura, mobilidade, flexibilidade, equilíbrio. Por isso, no Sem Dor, ponto final, eu ensino, eu sempre mostro pros alunos a importância de trabalhar com todos esses, todos esses pontos do corpo que precisa ter pra gente poder envelhecer com qualidade, pra gente poder envelhecer com saúde e poder sempre fazer o que a gente precisa e o que a gente gosta no nosso dia a dia. Então, vamos aprender a conquistar o nosso corpo, aprender a importância do movimento, a importância do impacto, sim. Quando as pessoas falam, ah, o idoso não pode ter impacto, tem que ter o impacto. Eu ensino até como percutir os ossos, porque o osso precisa do impacto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente, dê um like aqui pra mim, eu preciso do like de vocês pra saber que esse vídeo foi importante, que você aprendeu, que isso foi, é um alívio saber que tem tratamento com algumas doenças que não tem cura, mas a gente ensina como cuidar, como tratar pra evitar episódios de fratura na osteoporose, evitar dores na fibromialgia, aumentar o tempo sem dor, aliviar dores da artrite reumatoide, dores da artrite e da artrose. Então, escreva pra mim, fale se você quer que eu comente sobre algum tema, que eu grave um vídeo sobre determinados assuntos, que eu falo aqui pra vocês e ajudo vocês a construírem o corpo de vocês de uma maneira saudável e aprenderem que dá pra viver sem dor e não importa a idade, dá pra você prevenir fraturas da osteoporose e isso é fundamental pro tratamento do corpo, cuidar de órgãos, de ossos, tecidos e você ter a melhor qualidade de vida. Espero por vocês nos vídeos, inscreva, comente, dê o like se vocês gostaram e eu espero vocês nos outros vídeos com muito mais informação. Tchau, tchau!